Amigos e amigas de São José do Egito, a pandemia do coronavírus tem se mostrado mais violenta do que se podia imaginar. Mesmo com todos os esforços e dedicação dos nossos profissionais da saúde, os casos estão aumentando. Atingimos, na última semana, 107 confirmações, o maior número desde o início da pandemia. E agora chegamos a 100% de ocupação dos leitos da nossa UPA COVID. Estamos intensificando ao máximo nossa vacinação, mas isso ainda não é o suficiente. Precisamos urgentemente da ajuda da nossa população, mantendo-se atentos e sendo cada um mais um soldado nessa luta. Usem máscaras, evitem aglomerações e, sobretudo, se possível, fiquem em casa. Conto com a colaboração de todos e com fé em Deus já já estaremos livres desse mal.